Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio. Sejam muito bem-vindos. Vamos mostrar para vocês como vai ser o dia hoje, segunda-feira para nós aqui. Hoje eu vou tirar um dia a mais de folga. Vai trabalhar, não tem folga aqui não, gente. Mas hoje eu estou levantando acampamento. Vamos pegar a Kombi, vamos lá em Itajubá, comprar uns metalons que eu preciso para a gente fazer a porta aqui da casa de ração, que as vaquinhas toda vez entram ali e fazem uma bagunça. E também comprar a topeteira do nosso telhado aqui que o Bill está fazendo para a gente. Para o Bill poder finalizar o nosso telhado aí que nós cobrimos nos últimos vídeos aí, gente. Olha o alinhamento que belezinha que está esse telhado. Precisa de uma topeteira que vai aqui toda desenhadinha assim, onduladinha, para ele pôr a última telha, que aí ele vai pôr a última telha que está faltando aqui nesse beiral, está vendo? Aí ele já vai começar rebocando agora a nossa vendinha. Então eu vou lá em Itajubá comprar. Pesquisei aqui em Cristina, eu não achei, mas lá tem uma madeireira, aí eu já aproveito para comprar o ferro lá e já compro a madeira também. E vai com a Kombi, acho que cabe tudo dentro da Kombi. Isso é legal. Para quem estava preocupado com nossos franguinhos aí, de deixar eles à noite soltos. Olha aí, agora já soltamos aqui no quintal junto com as galinhas. Tudo aí, ó. É, firme e forte. Só tem que tomar cuidado com gavião ainda, eu acho. Não sei por quê. Mas bem que tem empatinho do tamanho deles ali. Ah, tem uma águia que fica aqui nesse pasto. Eu não sei se ela tem ninho ali. É um gavião branco. É gigante. Eu achei que até que era uma águia, eu fui pesquisar. É um gavião, só que é o gavião do peito branco. Eu vou ver se hoje eu consigo mostrar ele para vocês. Ele fica nesse mato aqui, ó. Esse dia eu vi ele sentado aqui, namorando meus bichos. Mas até agora ele não atacou nenhum bichinho, não. Mas aí está aí os franguinhos. Legal demais, né? O Zete também achou esse pato para nós aqui. Aí ele trouxe esse pato para nós, eu comprei. Olha que patão bonito também. É igual o menorzinho do WhatsApp ali, só que esse é modelo grande, ó. Olha que bonitão. Pescoço verde também, olha. São os animais diferentes aqui agora, hein. Olha o tamanho dos gaviões que passam ali, ó. Bom, gente. O Zete está ali para nós fazendo um cercadinho. Plantamos duas mudas de palmeiras ali que a gente tinha ganhado. Uma está lá perto do pé dele e uma outra está perto do soberano aqui, ó. Aí ele vai cercar para os bichos não comer. Nosso coelhinho que nós encontramos aí no último vídeo. Olha lá onde que ele está. Está dentro do cercado lá de onde que está os ovos da tartaruga. Tem que ver por onde que eles estão entrando. Eu acho que é por baixo aqui naquele vãozinho ali, ó. Depois a gente arrumar também. Mas está bem? Está aí, ó. Os coelhinhos todos de boa aí. Eu vou me entrar agora, vou me arrumar aqui para a gente poder ir lá então comprar as coisas que está faltando. Vamos embora. E aí, Mickey Mouse, bora para Itajubá dar uma rolê? Me trocar ainda, né? Bora lá, Mickey Mouse. Pijaminha. Nunca usei pijama na minha vida, você acredita? Não. Já arrumou. Eu durmo de calçadinhas, o jeito que tiver. Dormi, agora não deixo mais. Dormi com essa roupa aqui, ó. Boletão. Bora se arrumar aqui para a gente ir, gente. Aí, nossa combosa está aqui. E aí, essa semana eu vou ver se eu levo ela, pessoal, para arrumar a suspensão dela, tá? Para a gente conseguir passar na vistoria, porque do jeito que ela está aqui, a frente está bem rebaixada, ó. Não vai passar na vistoria. Então, para a gente poder, né, dar início aí, eu que tenho vontade de montar uma casinha nela. Mas primeiro a gente tem que legalizar ela, passar para a motorhome. Mas está top, ó. Ela está servindo para não ir puxar capim, coitada. Agora, hoje, né, vamos lá em Itajubá buscar ferro, né? Olha aqui, ó. Estou precisando de um banho também. Vamos lá. Está vendo como é que ela está rebaixadinha? Aqui, ó, por causa de chover, espirrou a janela, está suja. Mas simbora. Vamos ver se pega de primeira. Vamos ver se pega de primeira. Esse frio que está hoje. Mas bem que ela está na gasolina agora. Eu acho que não é para ela enroscar muito, não. Esperar o injetor. Um, dois, três, dois, um. Opa, quase pegou aí, ó. Faz tempo que ela está parada aqui. Tem mais de semana. Aí, ó. Ei, chora o pau. Agora está para uns alto-falante. Maravilha. Vamos tirar ela daqui para pegar a Lorem. A van da Lorem está aqui também, ó. Vamos montar ela também em breve. Mas, por enquanto, ainda estamos mexendo com as coisas do sítio. Pronto? Partiu? Partiu? Agora sim, hein. Põe um chapéu aí também. É verdade. Ah, somos cabais. Melhorou agora, hein. Somos do faroeste mineiro. Então bora. Bora lá. Pegar a estrada. Faça uma parada em Itajubá. Vou parar ali para livrar os pneus. Encher o tanque com o gasolina. E? Chora o pau. Chora o pau. De Kombi ou avião, eu vou. Conhecer novos irmãos, eu vou. De moto ou bicicleta também vou. Eu quero é viajar. Me aventurar. Eu vou sonhar. Minha bagagem é quase nada. Onde vou? Levo sempre alegria. Onde vou? Gosto de cozinhar na estrada. Onde vou? Eu quero é viajar. Me aventurar. Bom, já chegamos aqui em Itajubá. A loja de metal é bem aqui na entrada de Itajubá. Já estamos estacionando aqui para a gente comprar nossos metais. Tanto para fazer a porta para as vacas lá, a casa de ração. Tanto que eu quero fazer uma cama de casal que eu vi. Suspensa assim. E é de metalão, sabe? Vai ficar bom. Eu vou usar a cama de casal para um quarto nosso lá. Vamos entrar ali para a gente comprar. Está dando ré para carregar a Kombi. Olha que lindo esse pé, gente. Olha. A gente tem bastante pelo no sítio. Até dá para o meu irmão um pouquinho. Mas fica bonito, hein? Bom, gente. Dá uma vontade de levar tudo aqui. Olha quanto fé. Eu gosto de mexer com essas coisas de solda. Dá para fazer até umas estruturas. Tipo, garagem. Hoje em dia, tudo com... Você não precisa nem fazer de alvenaria, né? Você faz os pilares tudo de ferro. Igual esse galpão mesmo. Você pode estar olhando aqui. Só tem um pedacinho do muro, mas o resto é tudo certo. Ele já cortou para nós aqui. Já está colocando ali. Deu R$600,00. Eu acho que vai dar para mim fazer aquele portãozinho lá. Vai sobrar para fazer outro portão. E vou fazer uma camona de casal. Coisa linda lá. Com aqueles quadradinhos de madeira. Com aqueles de tia... Eu peguei lá na obra, sabe não é? Sim. Então, nós vamos fazer tudo com solda. Próximo. Está a câmera lá no sítio. Olha a Frida aqui. Quer ver? Ô, Frida. Frida. Ela está olhando para cima. Ela está olhando para cima. Ô, Frida. Ela está correndo. Você vê a estrela pronta. Estrela. Sai daí, estrela. Muito bom. Dá para ver todos aqui, gente. Como que sai? Aqui, olha. Olha o cometa ali deitado. Olha. Cometinho deitado. Está vendo? Cadê os meninos trabalhando aqui? O Bilko Zé já foi almoçar. Vai amarrar com o que isso aí, amor? A câmera de ar aqui. Só para ele não escorrer. Come é come, né, gente? Sempre falamos. Ô, veículo abençoado, né? Serve para a gente viajar. Serve para a gente trabalhar. Vender pastel. Vender caldo de cana. Carregar ferro. É coisa boa. Carregar capim. Nossa, essa quantidade de ferro que eu estou levando aqui dá para fazer umas duas câmeras. É bastante. Bora? Bora. Vamos passar lá na madeireira agora para comprar a cupeteira que o Bilko está precisando. Joga lá. Acabamos chegando na madeireira. Vamos ali entrar para ver as madeiras. Bom, a passagem aqui na madeireira não foi como a gente esperava. A gente já veio com a Kombi para levar. Ele falou que para encomendar essa testeira, né? Topeteira, para três dias para fazer as curvinhas e tudo mais. Então, a gente vai lá, vamos voltar. Aí a gente vai resolver. Qualquer coisa a gente liga para eles, eles fazem e a gente daqui a três dias vai ir buscar. Mas vamos ver se a gente acha outro lugar com a própria entrega. Olha a carreta na contramão dando ré, ó. Esse manje, hein, amor? Esse manje, hein? Já deu os três quarteirões assim, já. Deu os três quarteirões dando ré assim, ó. Cara, é bom de volante, hein? Volante lá nem mexe, ó. Isso aqui dá bom para você assustar as pessoas, sabe? Na rodovia, uma vez eu vi um vídeo desse jeito, só estava a 80 por hora. Aí o parceiro do lado aqui estava dormindo, quando vê a pessoa fazia, dá um grito. A pessoa acorda e vê a carreta de frente assim, ó. Olha o susto que não toma. Agora para testar o coração, amor. Chamo mais um papo do WhatsApp. Gente, a Laura tinha visto um anúncio na internet aqui, de mais um patinho daquele do WhatsApp, bem baratinho aqui. Vamos indo buscar. Estamos indo em Pedralva, mais ou menos. Chegando uma estrada de terra aqui. Vamos em busca desse pato aí, simbora. Olha aqui, ó, Pedralva. Olha essa pedra aqui bonita. O famoso Pedrão, ó, que tamanho disso. Pedra de Pedralva aí, ó. Essa é a pedra que dá o nome da cidade de Pedralva. Acho que é, dá para campar lá em cima, amor, ó. Vamos lá então, amor. Vamos vir com a Pedralva, com a caminhonete lá. Vai te combi mesmo. Vamos, mas não vai nada. Não chega, não? Não. Vamos lá na casa desse senhor aí, que está vendendo um casal de patinho do WhatsApp lá. É, R$50,00 no marrequinho. Ele não é especificamente o pacinho do WhatsApp, né, Léo? O cachinho do emoji, né, Clásico? Qualquer celular do demônio, tem que falar no demônio que encaixa ele. Oi. Oi. Olha os búfalos. Olha a coisa que nós não tem no sítio ainda, ó. Vamos levar um búfalo para o sítio, amor? Sabe aqui na combi, amor? Oi. Vamos levar esse pastor animoso também, ó. Olha o tamanho, bonito. Olha os búfalos ali. Olha o cachorro. Calma, meu filho. Olha que legal os búfalos ali, ó. Ó. São bem pelos búfalos, né? São bonitos, né? Ó. Tem cabeça grandona. Estamos chegando num bairrinho aqui. Olha essa capelinha aqui, belezinha, ó. Ó, agora o massinho tá bom, não tá, não? Ah, que linda, olha. Bonita, né? Eu já vi no churrasco nessa casa aqui, ó. É. Olha que legal essa casinha ainda, hein? Olha essa cerquinha. Bonita, né? Top. Bem no pé da pedra. Olha vários lagos ali embaixo, ó. Tem a fecha, né? Olha ali, 1960 a data dessa... Essa casa. Essa casa. Tudo restaurado, olha como... Olha a cerca aqui, bonita a gente fazia lá na perda piscina, margem anulada. De madeira, né? Isso, de coisa fina. Tudo no pé da pedra. Tem um pergolado, é diagonal ali, um pergolado, ó. Tá diferente, né? Continua, amor. E, ó, o Pedrão tá aqui, gente. Olha, nós estamos debaixo da pedra. Gente, quando eu tava olhando o GPS aqui, ele deu mole e errou o caminho. Tio, você que tá combinando aí, ó. Agora a gente tá voltando. E vamos... Não, era essa a entrada que saiu do lugar de terra. Era a outra antes. Tem que pegar outra entrada pra achar os patos. Mas valeu, valeu a visita aqui, porque é muito bonita aqui as carras, a montanha. Mas é, não é aqui não. Falar pra vocês, o pato tá dando trabalho, hein? O pato é barato. Mandou ele tá gastando pra achar o pato, já... Já tá sendo caro. Já tá ficando caro. Que lindo! A curva que o rio faz, gente. Acho que ele dá duas, três curvadas aqui, hein? Muito lindo. Vocês, faz um minuto pra nós, faz uma hora que ele tá procurando esse pato. O pato vale 50, eu já gastei 100 de gasolina aqui. Pior. Três erradas que nós já demos. Ah, o cara não explica muito bem, por áudio. Ah, a igrejinha deve ser aquela nota. Olha a distância que é. Meu Deus do céu. Pô, eu nunca me lembro de fazer um cabocaché estreia assim. Só que tô louco que não é nóis. Se você gostar de mais algum pato, você já leva, que não dá pra voltar mais, não? Não dá mais. Não sei nem voltar de volta. Meu Deus. Seu amor, choro, passa com bota aí. Com bota tá que tá. A gastou gente tendo pro saco, né? Não é culpa aqui, que você vai ficar sentando ali. Não olha pra mim, não. A vista contenta, galera. Aguarde, por favor. Aí, meu povo. Chegamos aqui. Lugar muito bonito. Falar pra vocês. Se o caboclo quiser esconder aí, dói. Aqui é o lugar, viu? Ninguém acha. Olha. Deu fazer pra não achar esse lugar aqui. Você tá doido. Vai cheio dos laguinhos aí. Muito bonito aqui. É, ele mora ali em cima. Aí a gente vai lá pegar os patinhos. Vamos ver se tem mais algum bichinho interessante. Se ele permitir a gente filmar, né? Pior que é divertido. Por mais que a gente tá perdido assim, a gente tá sem tempo hoje. Hoje é meio que folga nossa. Ah, estamos vendo as coisas bonitas. Mora, eu tô adorando o rolê. É isso aí, ó. Você me levou pra dar uma volta pelas montanhas de Minas. É. Tô adorando. Muito bonito, gente. Bom, gente. Chegamos aqui na propriedade. O nosso casalzinho já tá separado aqui, ó. Ó, podem ver que ele é bem parecido com aquele que a gente tem em miniatura lá, né? Que é o Mallard. Esses já são normais com a mesma tonalidade. Ele é muito maior. Ele dá uns três do nosso lá, ó. É um pato normal, né? É. Também normal. Só que com aquelas cores, ó. Muito bonito. Parece aquele do... Do... Do Pernalonga, né? O Patolino. Patolino? Lembra. O bico amarelo. O pescoço verde. E ele tem mais um casal pra vender pra nós aqui. Que aí... É... Esse é... É mesmo daquele, só que é de pompomzinho. Mas ainda o pompom não apareceu ainda. Aquele é novo, ó. Aí a gente tá pensando em levar pra soltar lá no lago com os gansos. Olha lá. Ele tem um pompomzinho na cabeça, tá vendo? Só que ele é novinho ainda lá, ó. Tá saindo. Tá saindo. Aí a gente deixa solto esses aí. São animais grandes, né? Pra não ficar naquele cercadinho pequenininho. Eles ficam no lago lá. Vai ficar mais bonito de ver o lago cheio de patinho, né? Eu queria arrumar mais uns gansos, mas assim fica diferente. Você mostrou os pintinhos pequenininhos? Os pintinhos não, amor. Eu vi os galizeazinhos ali. É, esse não é os galizeazinhos. Os galizeazinhos? Ai, que graça. Olha que tamanho desses galizeazinhos. Eita, calma. Olha, Branquinha. É minúsculo. Já estão com o rabinho pra cima. Que bonitinho, gente. Lauren tá aí na linha breve porteira pra nós. Nós pegamos os nossos bichinhos, estão aqui na caixa. Logo, logo a gente tá lá no sítio pra soltar eles. Lá no sítio eles terão uma lagoa bem grande pra eles se divertirem lá junto com os gansos. Vai ser bem legal. E eles são muito bonitinhos, né? Então a gente vai soltar eles lá. Vamos levando então dois casais aí. Já que foi tanto trabalho chegar aqui pra levar um casal, mas já leva dois então, pelo menos, né? Top, gente. Imagina, esquentou aqui, viu? Bora! Vamos! Vai ficar tão bonitinho eles tudo juntos no lago. Vai, não vai? Nossa, fica muito bonitinho. Gente, primeira vez na vida que eu vejo uma plantação de chuchu, tá? Não é no quintal da casa, é plantação mesmo, ó. A pessoa planta chuchu, ó. Olha só. Tinha um negócio mais gostoso pra plantar, não? Uma mandioca. Chuchu não, chuchu não. Também não gosto de chuchu, amor. Não, optamos por uma estrada de terra aqui. Vamos saber onde eles falaram que jogam a gente lá em Maritapé. Já estamos a uns 10 quilômetros aqui subindo aqui, ó. O cabo é mais. Ah, o nariz tá cheio de poeira. Pegou os seus aí, Zé? Tá aqui, tá aqui. Aí, gente, ó. Novos patos do Atos Rápidos chegando na área. Esse aqui tem até um pompomzinho, ó. Que belezinha. Vamos soltar eles ali na... Abre aqui pra nós, por favor. Vamos soltar eles ali no espaço que eu fiz pros patinhos. Ficar uns dois, três dias aqui. Depois a gente solta eles no lago ali. O Zé te falou que eles não são muito que nem gança. E acredito que eles vão ficar lá pra baixo. Eles não vão subir. Aí eles vão ter que buscar até que fumar, né? Eee! Eles são gordões, Zé Zé. Olha, eles tem o roxo dentro da asa. Você viu que bonito? E esse é o famoso. Esse aqui é mansinho. Cadê o irmão gêmeo dele, menor? Não é assim, né? Ali, gente. Aquele casalzinho menor. Pode ver que a miniatura dos outros é igualzinho, ó. Só que esse é mais caro por conta deles não crescerem, né? É, esse foi 300 reais o casalzinho e aqueles lá, 100 reais o casal. Foi 50 cada, ó. Pode ver que a fêmea é igualzinha. Tem o roxinho na asa, olha lá o roxinho na asa. É mesmo. Não é? Isso aqui é menor, né? Menor. Só muda o tamanho, só. Esses não crescem. É o marrequinho menorzinho. Então, essa parte nossa aqui tá muito bonita agora. Pode fazer uma piscina aí, Zé. Agora eu tô fazendo. Fazer uma piscina e um laguinho pra eles. Olha quantos patinhos, amor. Agora encheu, hein? Olha a diferença, olha lá. Ficou bonitinho de ver. Agora ficou. Nossa, dá pra ver eles, meu. Isso é bem maior. Eles falam que esse aqui é novo ainda, Zé, do Pompom, porque nem o rosto deles ficou verde por inteiro ainda, tá vendo? Não, não, não. Olha o patolino. Cadê o patolino? O patolino vai sair casa branca lá. Que cor que vai ficar, será, hein? Olha que linda o nosso pequenininho ali, ó, o rindutinho. Separaram lá o grupinho já que veio lá da casa, tá vendo? Lá veio o pato, o pato aqui, o patacolá. Não. Já quer essa avô, já? E aí, engraçado, eles não voam, né? Eles não voam, né, Zé? Só tenta. O pato, engraçado, o pato voa, né? O pato voa, né? E aí, quase o mesmo bicho, ó. Isso aí, você pega aí, vai voar, vai bater no meio dele. A dozelinha aí, só batendo dois minutinhos de sossego, ó. E aí, gente? Só deixa eu chegar mais perto, né? Tá. Não derbaram a lupa? Não derbaram a lupa? Pegou. Mas ele está assim nela, não é? É, é isso que ficou bom, não. Eu mandei ele rastelar pra nós aqui o barranco. Lembra que o barranco tava mó feio, gente? Cheio de galho. O Zé te limpou pra nós, olha como ficou legal. Agora, chegar na época certa, a gente plantar as gramas aí, vai ficar legal. Ele também plantou aqui pra nós duas palmeiras pequenininhas, mas teve que pôr bambu em volta pros bichos não pegarem. Aí, de acordo com que for crescendo, a gente vai abrindo. Entendeu? Tem duas palmeiras aqui. Ele plantou também uns IPs amarelos pra nós. Aqui, ó, aprontou um IPs amarelo aqui, outro IPs amarelo lá e um outro aqui fora. A gente tinha ganhado esses dias de uma seguidora que acompanha a gente aqui também. Ela deu umas, acho que nove mudas, dez mudas pra nós de IPs amarelos. Aí a gente tá plantando. Olha só que flor isso aqui, a lastrar na cerca aqui, que lindo que vai ficar. Plantamos um aqui, outro aqui, outro ali, ó. Vai ficar legal, hein? Muito lindo. Olha só, pessoal. Olha, sai daí, Mari. Você vai fechar curto. Eu não sei como é que ela não tá fechando o 110 ali, ó. É uma fase e um neutro, ó. Vai ficar seca aí. Vai virar um torreminho de maritaca aí. Para com isso. Olha como é que é exibida, gente. Olha. Ela mostra que ela... Para. Vem pra cá, vem. Chama ela, deixa ela ver. Vem, Mari. Mais tarde. Gente, eu vou fechando a casa aqui, que a gente ficou lá embaixo até agora. Já escureceu. Porque ele encostou na cama, acabou dormindo. Ele tossiu muito durante a noite. Ele não conseguiu dormir direito. Então, olha, acabou pegando no sono. E eu vou aproveitar. Vou encerrar esse vídeo. Mas antes de encerrar, eu quero mostrar para vocês. Mas ele falou que veio bastante gente aqui no sítio enquanto a gente estava fora. E eles deixaram algumas lembrancinhas. Dá uma olhada. A carinha desse coelho, gente. Que coisinha mais linda para a gente colocar lá nos espacinhos dos coelhos. Temos também esse daqui da vendinha, ó. Tudo feito na madeira. Esse daqui dá para a gente colocar as frutinhas para a Mari, para os passarinhos. E amanhã a gente vai providenciar um lugar para todos eles lá no sítio. E foi um pessoal de Porto Seguro. O André e a família que trouxeram para a gente. Muito bonitinho. Teve um pessoal também que deixou um recadinho aqui para a gente. Trouxeram umas bolachinhas lá de Tatuí. E é isso, gente. Vou encerrar esse vídeo aqui. Vou correr de tapa tentar postar eles para vocês ainda hoje. Então, um forte abraço para vocês. Fiquem com Deus e chora o pau. Até o próximo vídeo. Cagou, gente, ó. Daqui a pouco tem a coisa aí para tomar banho, jantar. Tadinho, estou trabalhando muito.